Everton Corrêa, porque ele tá em formação de uma apreensão gigante de drogas que acabou de acontecer aqui na capital. Everton, conta isso pra gente. Olha aí a droga. 200 quilos aproximadamente. Bora ver. Foi na comunidade Bola na Rede. Bola na Rede é... Bola na Rede é bairro do Novaes. Estamos no ar agora nesse instante. Essas drogas que foram apreendidas, Karine, que a gente mostra nesse momento, a Polícia Militar tá bem na sede da Polícia Federal. Foi uma parceria entre a Polícia Militar e a Polícia Federal. A gente tá bem aqui em Cabedelo. Aproximadamente 200 quilos de maconha. Esse material ia ser distribuído, possivelmente, no Natal, nas comunidades. Na comunidade Bola na Rede foi o local onde teve essa apreensão. Um carro também foi apreendido com placas de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Essas informações foram repassadas pela Polícia Militar e também pela Polícia Federal. Nesse momento, a Polícia vai levar pra fazer a pesagem de maneira mais exata. Mas o que a Polícia já passou pra gente é que aproximadamente 200 quilos de drogas estão sendo apreendidos nesse momento. Foram apreendidos. E a Polícia, mais precisamente a Força Tática, tá fazendo esse transporte da droga lá pra parte de cima, aqui na sede da Polícia Federal, onde mais detalhes serão dados em instantes sobre essa apreensão. Karine, até na hora. Eu volto com você. Eu aí, Everton. Esse registro importante do momento em que aproximadamente 200 quilos de droga, 200 quilos, perdão, de droga, estão chegando aí na sede da Polícia Federal em Cabedelo. Uma droga que foi apreendida na comunidade Bola, na rede, fica no bairro dos Novaes e aqui na capital. Há uma operação da Força Tática que tá sempre trabalhando numa parceria com a Polícia Federal. O que a gente consegue perceber também? Que esse tráfico entre os estados do Rio Grande do Norte e aqui na Paraíba, né, traficantes de Natal e de uma pessoa estão sempre fazendo essa conexão. hora ou outra, tá tendo apreensão da Polícia Federal e da Polícia Militar nesse tipo de tráfico. A gente percebe que essa é uma rota e aí não é pouca droga, não. Isso é droga pra distribuição e tem maconha e tem crack, dá pra perceber pela embalagem aí, mas tudo vai ser pesado direitinho, tudo vai ser verificado direitinho pela Polícia Federal, mas a gente já conseguiu trazer essa primeira informação pra você que tá em casa. E agora a gente continua o Tambaú da Gente com a...